E começam amanhã as inscrições para o SISUTEC, o sistema que vai oferecer vagas no ensino técnico para estudantes do ensino médio que fizeram o Enem. Serão quase 240 mil vagas em todo o país. O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, vai ser mais uma oportunidade para profissionalizar o estudante brasileiro. Serão ofertadas quase 240 mil novas vagas para estudantes que já concluíram o ensino médio e fizeram o Enem de 2012. De acordo com o Ministério da Educação, as inscrições devem ser feitas até o dia 12 de agosto. A maior parte das vagas será em instituições de ensino particulares que oferecem cursos de ensino superior na mesma área. Se ela tem um curso de engenharia elétrica, ela pode ofertar o curso técnico de técnica eletrônica. Se ela tem uma faculdade em ciência da computação, ela pode ofertar um curso em tecnologia da informação, manutenção de computadores ou alguma coisa semelhante. O restante das vagas vai ser oferecido em institutos e escolas técnicas federais, estaduais ou municipais, além de instituições como Senai e Senac. 85% das vagas do SISUTEC vão atender os alunos que cursaram o ensino médio na rede pública ou tiveram bolsa integral em escolas particulares. Os cursos com maior número de vagas são os de técnico em informática, enfermagem e logística. E os estados que vão ter mais vagas são São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais. É mais uma opção, além do ProUni, do FIES, do SISU, do próprio Ciência Sem Fronteira, é mais uma opção que os participantes do Enem terão. Agora o curso técnico profissionalizante é uma grande demanda no mercado de trabalho, na indústria, na área de ciência da computação, na área da saúde, na área de serviços. São cursos de 800 horas a 1.200 horas, portanto é um curso bem estruturado, só com faculdade que tem uma excelente avaliação e o curso também. Tem que ter no mínimo nota 3 na avaliação do MEC. Portanto, nós temos bastante segurança, o Senai, o Senac, que são instituições, os institutos federais de qualidade para fazer um bom curso profissionalizante. As inscrições para o SISU-TEC podem ser feitas até a próxima segunda-feira pelo site do Ministério da Educação. O resultado da primeira chamada sai no dia 14 de agosto e as matrículas para os cursos começam entre os dias 15 e 16 de agosto.